Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola Desse pra você curtir, como quem gosta de futebol Quase tudo pronto, é hora do apito Dominou e bateu! Se manda pro campo de ataque Matheus Henrique Vai na base do lançamento Saiu jogando lá pelo lado direito Ó que boa troca de passes, ó Gingo olhou pra área Outra bola lançada E o árbitro apita o fim da primeira etapa Zero a zero E é gozado que nenhum dos dois times, Casagranda, tá fechado a beça E nem criando oportunidade Olha, eu vou falar pra você uma coisa Tá faltando qualidade técnica nas duas equipes, né? Então tá um jogo aberto, né? Que dá pra criar, dá pra tocar a bola, dá pra chegar pra entrar na área, mas ninguém tá entrando Dá pra fazer jogada de fundo e velocidade, mas ninguém tá fazendo, né? Então é um jogo aberto, mas alguém tem que aparecer pra jogar E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Tenta a jogada pela esquerda Faz ligação direta lá com o campo de ataque Jean-Pierre Manda pra frente Arma a correria Faz o passe mais longo e foi bom o passe Vitor Ferraz Walter Kahneman Aí o árbitro apita Fim de jogo 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 Fim de jogo